27 mil alunos. Esse é o número de crianças e adolescentes que se afastaram da escola em Santa Catarina no ano de 2021. Do total, cerca de 16 mil foram da rede estadual e desses apenas metade retornou. Os dados são do programa Apoia, da Secretaria de Estado da Educação, e foram apresentados durante reunião do grupo de trabalho que trata da defesa dos direitos da criança e do adolescente na Assembleia Legislativa. Coordenadora de Educação em Direitos Humanos e Diversidades da Secretaria, Fernanda Zimmermann falou sobre as iniciativas tomadas para amenizar os problemas que levam os jovens a saírem da escola. A Secretaria tem investido em apoio pedagógico, na contratação de psicólogos e assistentes sociais que vêm para contribuir com o programa, e também em programas buscando a implementação das leis, tanto a do Bolsa Estudante quanto a da distribuição de absorventes nas unidades escolares. As duas leis aprovadas pela Assembleia já foram sancionadas pelo Executivo. O Bolsa Estudante prevê um auxílio de R$ 568 mensais e a distribuição de absorventes é destinada a meninas com mais de 10 anos de idade que vivam em situação de vulnerabilidade. Que o aluno tenha condições, as condições mínimas para frequentar a escola de alimentação, de moradia, e também pensando na questão das meninas que, aí entra a pobreza menstrual, né, que deixam de frequentar a escola todos os meses, nas mesmas datas, por não terem as condições adequadas de higiene. Outro tema discutido pelo grupo de trabalho foi a importância da participação dos conselhos, dos direitos da criança e do adolescente no combate ao abandono escolar. Como encaminhamento da reunião, ficou definido que a escola do Legislativo oferecerá cursos de capacitação a conselheiros de direito no Estado. Ainda com datas e locais a serem definidos, a intenção é de que os cursos sejam realizados presencialmente e em diversas regiões de Santa Catarina. A ideia é fazer a formação mesmo dos conselheiros para que eles, é claro que eles sabem as suas competências, mas é importante sempre atualizar, trazer profissionais do Ministério Público aqui do Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Contas, do Judiciário, enfim, para que a gente consiga fortalecer essa rede através da formação dos conselheiros de direito. O que é isso?